Fala pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a tocar a música de Jennifer É o seguinte Vai começar com Fá sustenido menor Depois você vai vir pra Ré maior E vai vir pra Mi Mi maior, beleza? Essa é a sequência Mais pro finalzinho do vídeo eu vou ensinar o ritmo Vou ensinar a passagem dos acordes primeiro, beleza? Ó, Fá Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua Na hora do Aí você já vem pro Ré Aí, mas pera aí Beleza? Pera aí você já vem pro Mi, ó Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua Aí, mas pera aí Você viu? Aí você passa rapidão pelo Ré Mas pera aí você prolonga mais no Mi aqui, ó E você já volta pra Fá de novo No Você Não Paga Minhas Contas Você Não Paga Minhas Contas Já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Aí você já vai vir aqui, ó Pra essa notinha aqui, ó Você vai fazer como se você fosse fazer um Dó Né? Só que você vai levar Pra frente E esse dedinho aqui que sobrou, ó Você vai pôr ele aqui embaixo, ó Tá vendo? Na coda que sobrou Na coda Sol Aí você vai bater várias vezes, ó Vou te explicar E com a voz você vai fazendo Vou te explicar Beleza? Aí agora No nome dela é Jennifer Você já vem pra Ré, ó Vai pra Mi Vem pra Fá menor Vamos lá 5, 6, 7, 8 O nome dela é Jennifer Aí você já vem pra Mi Eu encontrei ela no Tinder Fá Tinder Fá Aí Não É Minha Namorada Você já volta pra Ré de novo Não É Minha Namorada Mas Poderia Ser Beleza? Vamos lá 5, 6, 7, 8 O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Concluindo o Fá Beleza? Você pode fazer uma moda de viola, entendeu? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é Minha Namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Vocês não reparam minha voz Porque eu tô gripado hoje Eu tô gripado Minha voz tá muito pelo nariz Na hora de desagudar A garganta fecha Mas é isso aí É Tenta fazer devagarinho Comigo o ritmo Agora vamos tentar acelerar Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida É só postar aí nos comentários Se tiver muito comentário Com dúvidas Eu faço um outro vídeo Explicando Beleza? Deus abençoe E aí E aí E aí E aí